Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje no vídeo nós vamos falar sobre a nova atualização do Covid. Foi lançado dia 19, agora de setembro, e é a versão 3.25.73. Eu vou ler agora o que tá escrito nas notas de atualização, que na verdade não dá pra entender nada. O que mudou? Mas eu vou ler mesmo assim. Celebre suas conquistas com novos visuais incríveis para a conclusão de séries Ant Spree. Viaje por décadas passadas e centenas de anos no futuro ao comprar as últimas tendências da temporada das suas marcas reais favoritas. Não dá pra entender nada, né? Basicamente, assim, tipo, legal, atualizou, massa. O que mudou de verdade foram coisas básicas. Eles atualizaram o design e algumas coisas que ficavam poluindo a terra, terra, que ficavam poluindo a tela. Mas eu particularmente, assim, achei que ficou mais bonito, mais fácil, assim, mais prático. Tem muitas outras coisas pra arrumar, tipo, correção de bugs, o que não estava escrito na atualização. E eu espero que eles tenham arrumado. Se vocês estavam com algum bug, por favor, me falem se eles arrumaram, porque não estava escrito na atualização. Então, o que realmente mudou foi isso daqui. Quando normalmente tem série, que a gente tem que completar 5 ou 6 desafios pra ganhar alguma peça, ficava aquela... aquela bordinha embaixo escrito 1, 2, 3. E agora, como vocês podem ver aqui, fica mostrando qual que é, quais você já completou. E ele fica aqui em primeiro, ele não fica lá no fundo como se fosse qualquer outro desafio. Ele fica em primeiro como um desafio diário. Aqui, objetivos do desafio. Aí tem a série. Se você clicar, aparece o que você vai ganhar no final dessa série. Ó, participe de 5 ou mais desafios na nossa série, de volta para o presente. E ganhe um acessório de cabelo. Tem como você ler mais sobre o desafio. E a Spree, o que que é a Spree? É os desafios em sequência, que a gente tem que completar 28 em uma semana pra ganhar peças que são bem caras e ajudam você a subir no seu guarda-roupa. Aí você clica, aqui mostra qual que é a semana, 16 ou 9, e as peças que você vai ganhar. E também, outra coisa que eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu não tenho nada pra abrir, mas toda vez que você abre sua recompensa diária, aparece em cima 100 diamantes e embaixo 20 ingressos. Eles aparecem ao mesmo tempo, não fica mais aquela coisa de aparecer um de cada vez. Aparece tudo ao mesmo tempo. E quando você entra em um desafio, também aparece o tanto de dinheiro que você ganhou e qual que é o número de desafios que você completou no seu Spree ao mesmo tempo também. Uma coisa em cima da outra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido mesmo, só pra apresentar a nova atualização. Tchau! 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 Tchau!